Eu sou um impostor, ninguém vai me pegar, yeah Bate o olho em mim, mano, não pega nada A tripulação eu vou exterminar, yeah Tô flex na frente, mano, trotando e trouxe moleque pro praça Eu sou um impostor, ninguém vai me pegar, yeah Bate o olho em mim, mano, não pega nada A tripulação eu vou exterminar, yeah Tô flex na frente, mano, trotando e trouxe moleque pro praça Eu sou um impostor, ninguém vai me pegar, yeah Bate o olho em mim, mano, não pega nada A tripulação eu vou exterminar, yeah Tô flex na frente, mano, trotando e trouxe moleque pro praça Eles não sabem quem sou, mas sabem que o pesadelo chegou Vou falar só, mano, eu pago com flow, tipo que nem mano, o raio chegou Sem sua vacila e a luz já apagou, sem só dar uma lida e mesa voltou Chega na porta do pai com essa knife, esse knife de impostor Vou terminar minha task, te matar, mano, é minha task Moleque, isso eu tô de blefe, e ele disse que fui eu Cadê tua prova, chefe? Esse criado tá de blefe Não sabe que agora abri o olho, always dead, always dead Não me chama de impostor, mano, você não tem prova Só marca de dedução, enfim, mano, eu tô tipo Kira Tu só paga de L, já que tu quer me sabotar Eu jogo teu nome, não deve porque eu não deve, yeah Eu sou um impostor, ninguém vai me pegar, yeah Bate o olho em mim, mano, não pega nada A tripulação eu vou exterminar, yeah Tô flex na frente, mano, trotando e trouxe moleque, eu vou passar Eu sou um impostor, ninguém vai me pegar, yeah Bate o olho em mim, mano, não pega nada A tripulação eu vou exterminar, yeah Tu flex na frente, mano, trotando e moleque, trouxe, eu vou passar Eu sou um impostor, ninguém vai me pegar, yeah Bate o olho em mim, mano, não pega nada A tripulação eu vou exterminar, yeah Tô flex na frente, trotando e moleque, trouxe, eu vou passar Faga, yeah Raging the mic sinker